Quer ganhar 100 mil dólares? É fácil! Tudo o que você tem que fazer é entregar o seu smartphone por um ano. Consegue? Tá bombando na internet uma matéria sobre a Vitamin Water que te desafia a você se desvincular do seu smartphone por um ano. Eles têm certeza que você não consegue. Mas qual é o objetivo? Pesquisas revelam, quanto mais tempo uma pessoa fica vinculada ao mundo virtual, mais ela fica influenciada pela perfeição, por aquelas fotos, por aquelas condições e aquilo vira referência para ela. E quando ela volta para a vida real dela, essa vida fica tão sem graça, essa vida fica tão desfavorável. Pessoal, não dá para a gente acreditar que a nossa vida é uma foto de revista todos os dias. Para participar, basta você enviar para eles tudo o que você vai fazer com o tempo livre que você vai ganhar se desvinculando do seu smartphone. Mas você precisa esperar essa campanha? Não precisa. Vamos começar a já mudar os hábitos de hoje em dia e aproveitar o seu tempo a seu favor? Quando você é você, quando você tem a sua trilha, quando você tem a sua personalidade, aí sim você concretiza seus objetivos. A comparação, você comprar personagens que não são seus e tentar vestir essa roupa apertada, te prejudica sobremaneira e atrasa, você perde tempo para concretizar os seus objetivos. Seja você, não se compare, não se esqueça que o seu tempo, ele é o seu maior prêmio e ele precisa ser usado a seu favor. Nada melhor do que a interação com as pessoas, às vezes uma dica que ela pode te dar, uma ideia que você troque com pessoas reais, fazem com que você ganhe esses 100 mil dólares de uma outra maneira e não ficar esperando uma promoção de uma empresa tão inteligente assim. Mas, se você ainda quer ganhar aqueles 100 mil dólares, esquece. É só para quem mora nos Estados Unidos. Mas a sua mudança depende de você e pode começar agora.